Me esforcei pra me convencer Que ficou no passado e que eu não penso em você Eu tentei me desprender Mas já não lembro como faço pra te esquecer Tem tanto em mim que sente falta De te abraçar Meu corpo sendo travesseiro Pra você deitar Ah, ah, ah Só quero que saiba que meu coração ainda é teu Que a tua falta ninguém no mundo preencheu Teu jeito que é tão teu e ninguém pode mudar Eu sinto tua falta É tão difícil se afastar É tão difícil se afastar Me entreguei só pra você Tentei te dar tudo o melhor que eu podia ser Nem notei a gente se perder Mas tua ausência me machuca Sem tu perceber Tem tanto em mim que sente falta De te abraçar Ah, ah, ah Meu corpo sendo travesseiro Pra você deitar Ah, 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 ah Só quero que saiba que meu coração ainda é teu Que a tua falta ninguém no mundo preencheu Teu jeito que é tão teu e ninguém pode mudar Eu sinto tua falta Só quero que saiba que meu coração ainda é teu Que a tua falta ninguém no mundo preencheu Teu jeito que é tão teu e ninguém pode mudar Eu sinto tua falta É tão difícil se afastar 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 É tão difícil Legenda Adriana Zanotto